Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando, hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo e desta vez eu estou trazendo pra vocês Infamous 2. Esse jogo tá de graça na Playstation Plus, eu peguei ele na Plus de graça agora nesse mês de março, se você é assinante da Plus aproveita, o jogo está de graça. E eu vou começar aqui um novo jogo, eu não sou muito familiarizado aqui com a série Infamous, eu cheguei a jogar um pouquinho do começo do Infamous 2 e agora eu vou começar um novo jogo aqui pra vocês. Vamos lá então, vai rolar uma cutscene agora. O jogo está em português e legendado em português, então vocês acompanham a cutscene aí. Aí ele tá contando a história do Infamous 1. Minhares morreram, cinco quarteirões reduzidos a escombros. E no centro, estava eu. Vivo, mas diferente. Triste cuidou de mim o melhor que pôde. Naquela época a imparecida estava em quarentena. Ela tinha ido pro inferno. Outras pessoas com poderes começaram a aparecer e meu trabalho era entender tudo. Descobrir quem tinha me dado aquela encomenda e porquê. Porra, até o meu melhor amigo me deu as costas para tentar obter poderes para ele mesmo. E no fim, eu encontrei um homem responsável, Kessler. Ele explicou tudo através de uma visão do futuro. Uma fera está vindo. Um monstro que só eu posso derrotar, desde que eu seja forte o bastante para enfrentar ele. Um mês depois, encontrei Lucy Cole. De alguma forma, ela sabia tudo sobre a fera. Na verdade, ela tinha vindo ajudar a me preparar. Disse que o amigo dela, Dr. Wolff, tinha trabalhado no protótipo da esfera de raios e que ele conseguiria amplificar meus poderes. Tudo o que eu tinha que fazer era ir com ela para Neil Marais. Eu preciso daqueles poderes. A fera está vindo. E eu vou estar pronto. Então, beleza. Aí o Cole, ele deu um resumo do que foi Infamous 1. E agora a gente vai começar aqui o Infamous 2 aqui no prólogo. Estou trazendo o comecinho do jogo para vocês. Por quê? Porque talvez possa virar uma série aqui no canal. O que vocês acham? Se vocês acham que eu devo continuar e seguir o jogo em frente até o final, vocês deixam aí no comentário. Então, aí o... O Zack está falando que a gente vai para a Neil Marais, que não sei o que. Que a gente não tem que se preocupar com férias, que a gente tem que se preocupar em descansar e não sei o que. Só que a Lucy Cole está falando que a gente tem que trabalhar e não sei o que. Porque o bicho vai pegar. O Zack é um daqueles amigos que... É meio irresponsável, meio babaca, mas ele está sempre do lado do Cole aí. Vocês não entendem o escopo do que está acontecendo aqui. E agora o bicho vai pegar, hein, galera? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos ver. Bicho! O que é isso, meu? Nossa, as pessoas sumiram, cara. Que bizarro, que bizarro. Olha isso. Velho, o bicho vai pegar. É Cole. Acho que está na hora de você entrar em ação. O Cole é um cara que tem ataques elétricos, né? Ele tem uns poderes elétricos, não sei o que. E agora ele viu o que o bicho está pegando e vai ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Use o manípulo direito para olhar para cima. Manípulo esquerdo para olhar para a esquerda. E vamos em frente. Bora lá. Então tá. Aqui em Paris City, o Cole, ele já é conhecido meio como um herói e tal. Então o pessoal já conhece ele. A Lucy Cool falou que o barco está partindo, só que o Cole falou que ele tem tempo de sobra para poder tratar do que está acontecendo aí e voltar para o barco. Então vamos lá. Eita porra, está voando tudo aqui. Nossa senhora. Bom, vamos ver. Não, não quero me segurar ali agora. Deixa eu pular aqui. Vamos ver. Vamos seguir em frente. Corram, 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 corram. Corram, ai cacete. Então pessoal, é como eu estava dizendo, eu não sou muito familiarizado com a série Enfamous. Eu sei que eu não devia estar jogando o primeiro jogo antes do segundo. Mas é uma coisa que, tipo, aproveitei que o jogo estava de graça e eu estou com a assinatura da Plus, então eu não ia perder a oportunidade. Vamos lá chamar a atenção do bicho. Joguei ali alguns ataques e ai cacete. Cacete, 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 cacete. Bom, beleza, estou vivo. Apesar de ter recebido um impacto aí, meio fudido dessa estátua aí, eu estou bem, estou vivo. E agora a gente vai ter que lutar contra esse bichão aí. Essa parte do prólogo, como eu já disse, eu já joguei. O que eu posso chamar de prólogo, de introdução? Enfim, vamos lá. Essa é a fera que estaria vindo, que o Cole viu nas visões do futuro que a gente viu na cutscene. Agora a gente tem que deter a fera. Aqui a gente basicamente tem que arrebentar ela no raio. Jogar raio na cara, no peito, em tudo que vier na frente. E quando ela jogar as bolas de fogo, a gente precisa desviar. Aí, já consegui ali afetar a bicha. Aí, caralho. Jogou a gente pra cima aí, agora a gente tá voando. Voando, like a Goku. Mas parece que esse bagulho que ela joga, meio que atrai a gente pra mão dela, sei lá. É, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então vamos lá, vamos tentar destruir essa porra. E tomar cuidado com os ataques dela. Pra não dar merda. Sai aí, sai aí, sai aí. Corre Cole, corre Cole. Não, 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 não cai na dela não, não cai na dela não. Aí, 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 volta pra trás. Isso. Boa. Vamos lá então, vamos lá. Arrebenta, arrebenta. Raio, 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 raio. Raio, raio, raio. Raio, 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 raio. Choque do trovão. Trovão Aurora. Onda do trovão e o que mais tiver direito. Caralho, velho, o bicho não morre? Bom, beleza. Praticamente, aparentemente, a fera tá meio furiosa. Vamos ver, segura ali um... Ah, vamos continuar no raio, então. Vamos continuar quebrando ela no raio. Morre, maldito. Morre, maldito. Esse jogo, Infamous 2, foi o último que foi lançado, né, dessa série pra Playstation 3. Ele é um jogo exclusivo da Sony. Como vocês sabem bem aí, se vocês acompanham, vocês sabem bem que foi anunciado um novo Infamous aí pro Playstation 4. Que parece que vai contar a história do filho do Cole. Então vamos lá, beleza. Acabamos com a fera. Agora a gente tem que voltar pro barco antes que dê merda. Vamos pular aqui. Corre, 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 corre. O jogo tá dublado em português. A dublagem não é tão ruim quanto eu imaginava que fosse. Comparado com a de Gorda for Ascension, que vocês viram aí, que tá bem porqueira. Essa aqui até que tá boa. Tô chegando, Zeck. Relaxa, feio. Beleza. Pulamos aqui pro barco. Ai, caralho. Puta, o bicho tá vivo ainda, mano. Sai fora, véi. Vamos lá, então. Morre, maldito. Morre, desgraça. Morre, desgraça. Morre, desgraça. Morre, praga. Caralho. Nossa senhora. Aí, Tempestade Iônica de novo. Beleza, agora vai, hein. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aê. Beleza. Beleza, acho que agora foi, hein. Agora detonamos essa desgraça. Vamos ver outra cena. O colo tá bem fudido, hein. Quase desejei que tivesse. A fera recém tinha se recuperado. E agora, Empire City, está morta. Nosso navio escapou, fugindo para o sul de Neubarais. As pessoas mantinham a distância, seja por respeito ou por medo. Não sei. De qualquer forma, eu estava sozinho. Outros continuavam ocupados, encenando suas rotinas, como se isso fosse tornar o mundo melhor de novo. Mas eu sabia bem. Eu tinha recebido poderes para derrotar a fera. Eu era forte. Eu estava pronto. Eu tinha lutado com tudo que tinha. E não foi suficiente. Isso precisava mudar. No dia seguinte, fui trabalhar. Ajudei Zeke a criar um aparelho para concentrar meus poderes. Porra. Ele faria qualquer coisa para a gente continuar sendo amigo como antes. A agente Gu coletou informações sobre a fera. Cidade atrás de cidade foi sendo perdida enquanto a gente viajava pela costa. Ela também usou seus contatos para solicitar um parco menor. Havia um confinamento em Neubarais. Ninguém podia entrar. A gente ia ter que entrar pelo pântano sem ser visto. Não sei se você já decepcionou alguém. Levou uma surra ou teve um tremendo fracasso. Mas esses são os momentos que nos definem. Eles levam você além do que você pensava ser possível. E te obrigam a fazer escolhas. Goste o que gostar. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma pequena só introdução aqui ao Enfamous 2. Caso vocês queiram que eu continue trazendo vídeos dele é só falar. É só deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sua avaliação através do like e do favorito. Comentem sobre o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.